Elevaldo Barbosa, agora eu quero falar com você a respeito do Secretário Nacional de Estruturação do Turismo, Henrique Pires, que fez uma visita técnica à obra do Centro de Convenções de Terezina esta manhã. E de acordo com o secretário, todas as pendências da obra estão sendo alinhadas para que a sua inauguração seja feita o mais breve possível. A reforma do Centro de Convenções de Terezina já passou por três contratos. O último foi assinado há dez anos. O projeto original foi alterado e a empresa responsável pela obra teve de ser trocada. Tantos problemas atrasaram o fim da reforma e o prazo para a entrega, que dessa vez seria no mês de março, mais uma vez não foi cumprido. O valor da obra também mudou bastante ao longo do tempo. Dos 12 milhões de reais previstos inicialmente, foi preciso quase dobrar o investimento, que chegou a 22 milhões de reais. Além de recursos do Ministério do Turismo, o Governo do Estado fez um complemento para que a obra continue andando. O secretário nacional de estruturação do turismo, o piauiense Henrique Pires, visitou o local nesta segunda-feira. Ele foi acompanhado por representantes da Caixa Econômica Federal, que faz a liberação do investimento. Todo o valor previsto na licitação foi repassado, mas ainda não há previsão de término. Nós estamos aqui hoje fazendo essa primeira visita para ter a certeza, e temos isso antecipadamente, que nós temos que ter que inaugurar essa obra tudo quanto antes. Quantos anos se passam e a gente não consegue ter esse centro de convenções aqui em Teresina? É fundamental essa aproximação nossa do governo federal, um piauiense que está lá, aproximando a nossa engenharia do Ministério, junto com a Caixa Econômica, com a construtora e o governo do Estado. Essa obra é de interesse de toda a sociedade, não só do Piauí.